Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Outro dia eu recebi um texto em que a Walt Disney pega algumas frases dos filmes de Walt Disney e coloca nesse texto em forma de um poema. E eu achei muito interessante essas frases e eu gostaria hoje de compartilhá-las com você. A primeira frase que está lá nesse texto, ela diz assim, e assim, depois de muito esperar, num dia, como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades e sim eu mesmo buscá-las. Muito interessante essa colocação que nos mostra que nós não podemos ficarmos sentados esperando que as coisas aconteçam. Eu me lembro que tinha um ditado que dizia, ajuda-te e o céu te ajudará. É mais ou menos assim. Às vezes ficamos rogando ao alto a ajuda sem nos levantarmos para executarmos aquilo que precisamos. O segundo tópico desse poema diz assim, decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma oportunidade de encontrar um oásis. As dificuldades surgem na nossa vida, mas nós sabemos que nas dificuldades é onde aparecem as soluções. Basta ver, por exemplo, nas guerras. É onde acontece os maiores inventos, é onde acontece o maior progresso também para a humanidade em razão do bem. Então, quando uma porta se fecha, muitas outras se abrem. Eu falo sempre que a pessoa, às vezes, perde o emprego e fica desesperada. Aí surge uma ideia, ela abre uma pequena empresa e logo se torna um empresário. Não podemos nos abater durante as perdas, durante as dificuldades. Sempre temos que olhar para frente. O terceiro momento desse poema diz assim, Naquele dia, descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e melhor forma de superá-las. Eu preciso, primeiramente, me vencer. Sou eu o maior obstáculo da minha vida. E eu tenho que jogar para o lado, jogar para trás, aquela ideia da Gabriela, daquela música da Gabriela, que dizia assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Nós temos que mudar sempre, enfrentarmos sempre, estarmos olhando para frente. O quarto item desse poema diz assim, Naquele dia, descobri que eu não era o melhor e que talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer. Na vida, às vezes não é importante ganhar ou perder. O importante é fazer, realizar, construir. O quinto, aprendi que o difícil não é chegar lá em cima e sim deixar de subir. O nosso progresso, a nossa evolução, será sempre baseada em chegarmos ao topo, de um dia sermos perfeitos. E esse deve ser o objetivo das nossas vidas. O número seis diz assim, Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Olha que lindo. Os amigos são aqueles irmãos que a vida nos concedeu. O sétimo, descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. O amor é uma filosofia de vida. O amor deve guiar as nossas vidas, guiar os nossos sentimentos e guiar aquilo de melhor que podemos fazer. O oito, aprendi que de nada serve ser luz, se não iluminar o caminho dos demais. Nós só seremos felizes quando, com a nossa luz, iluminarmos a vida de todos aqueles que amamos. Só seremos felizes quando aqueles que amamos também forem felizes. O nove, naquele dia, descobri e decidi trocar tantas coisas. A nossa vida é um aprendizado constante. E o décimo, para encerrar essas frases desse poema, diz assim, Naquele dia aprendi que os sonhos existem para tornarem-se realidade. E desde aquele dia, já não durmo para descansar. Simplesmente durmo para sonhar. Tudo começa num sonho. Vamos sonhar e, a partir do sonho, realizarmos uma vida melhor. Muita paz e muita luz. Muita paz e muita luz. Muita paz e muita luz. Amém.